Olá, eu sou o André Carvalhal, escritor, especialista em design para sustentabilidade e apresentador do Netdeal Podcast, que tem o propósito de pensar em futuros e presentes mais sustentáveis. A gente está no ar com o nosso quinto episódio hoje e já passaram por aqui temas muito importantes e super legais. A gente falou sobre moda sustentável, a gente falou sobre floresta, a gente já falou sobre lixo e economia circular, sobre os oceanos e hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas a partir de um ponto de vista muito específico, o das mulheres. Apesar de impactar todas as pessoas, os efeitos das mudanças climáticas não são sentidos de maneira geral e igual pela população. Há recortes muito específicos de classe social, de raça e também de gênero. Pois é, as mulheres são as mais impactadas e também são elas que estão na linha de frente nessa batalha por um mundo melhor. Não à toa, hoje o Netdeal Podcast tem a honra de receber duas dessas mulheres, a comunicadora e ativista indígena Samela Sataré Maué e a ativista climática e jovem embaixadora da ONU, Amanda Costa. Olá, meninas! Olá, pessoal! Oi, André! Oi, Samela! Que bom que a gente tá aqui, tenho certeza que esse papo vai ser muito bom. Muito mesmo, eu tô super animado e super feliz de receber vocês aqui hoje. Bom, a gente sempre começa nesse podcast aqui explorando um pouco o cenário pra entender o que que tá rolando. E, Amanda, eu queria que você desse o pontapé inicial e contasse aqui pra gente por que que você acha que as mulheres são as mais impactadas quando a gente fala nos assuntos das mudanças climáticas. Boa! Quando a gente pensa nas consequências da crise climática, a gente pensa que todo mundo vai sofrer. Todo mundo, seja homem, mulher, pessoas experientes, pessoas mais jovens, mas dentro desse todo mundo a gente tem um grupo que será o mais impactado. E quem fez parte desse grupo? As pessoas pretas, periféricas, faveladas, de comunidades suburbanas, os indígenas, os quilombolas, os siberinhos, as maristeiras. E quando a gente pensa nessa relação de gênero, são as mulheres. O nosso país, o nosso mundo, ele é construído numa sociedade patriarcal, heteronormativa de supremacia branca. Ou seja, essas mulheres que eu trouxe como exemplo, elas muitas vezes não estão em cargos de poder, em cargos de visibilidade, em cargos de tomada de decisão. Ou seja, na sua grande maioria, elas não estão tomando as decisões e colocando os recursos no que de fato vai impactar. E aí, no meu caso, eu, mulher preta da Brasilândia. Como que eu vou esperar que o Congresso Brasileiro, que é majoritariamente composto por homens brancos, heterossegêneros, ricos e velhos, entendam o que eu estou vivendo? Entendam os meus desafios? Entendam as minhas fragilidades e vulnerabilidades do meu território? Não vão entender, né? Esses homens brancos vão legislar para outros homens brancos. E aí, pensando aqui, são as mulheres que, em grande parte, principalmente na periferia, que é do lugar de onde eu falo, são as mulheres que estão à frente dos lares, são as mulheres que são a chefe de família. Será que essas mulheres estão sendo assistidas? Será que essas mulheres estão sendo cuidadas? Ou será que essas mulheres estão corroborando para uma cadeia de subalternidade e servidão, que historicamente foi colocado para nós? O Brasil foi construído nas mãos das mulheres pretas e indígenas. Cadê essas mulheres liderando? Cadê essas mulheres defendendo seus territórios? Com recursos? Com visibilidade? Com apoio? Com formação? A gente está trazendo o nosso aléas. A Sam, ela é uma grande inspiração. Está aqui fazendo todas essas comunicações em relação à parte indígena, mas a gente precisa de mais, além de visibilidade, a gente precisa de poder, de apoio, de recurso. Está na hora do dinheiro chegar na mão dessas mulheres. Porque são essas mulheres, ou seja, mulheres pretas, indígenas, quilombolas, mulheres pertencentes a grupos vulneráveis, que estão na linha de frente, que estão sofrendo as principais consequências, que geralmente não estão falando por si só, mas defendem um território. E aí eu te questiono, André, por que essas mulheres não estão com todos esses recursos para resolver essa situação? Eu acho que a comunicação, o conhecimento é o primeiro passo. Então, isso que a gente está fazendo hoje, trazer esse assunto, abordar essas questões com uma mulher preta da periferia da Brasilândia e uma mulher indígena da Amazônia, isso já é o começo, é o primeiro passo. Mas a gente nunca pode parar por aqui. A comunicação, a visibilidade é essencial, mas a gente precisa de recursos e de poder para que a gente consiga transformar toda a nossa narrativa em ações concretas. Exatamente. E não tem mais aquela, né, Amanda, de falar de futuro, né? Assim, acho que a gente já está vendo essas consequências, a gente já está vendo um movimento muito grande, né, de deslocados e refugiados do clima. Na verdade, né, deslocadas e refugiadas do clima, isso já está acontecendo em muitos lugares. E mesmo as pessoas que não têm condições de se mover, de se deslocar, já estão sofrendo bastante as consequências, como você disse, né? A maioria das mulheres em comunidades rurais, periféricas, que estão sofrendo com chuvas, com enchentes, com desabamentos, enfim. Estão ali de forma muito vulnerável e, como você disse, muitas vezes sem serem olhadas ou compreendidas por quem está no poder. Agora, tem um outro movimento que eu vejo, paralelo a isso, bastante interessante, num bom sentido, é também que as mulheres, elas parecem ser o grupo mais engajado nesse momento. Basta a gente olhar para todas as lideranças jovens femininas, né, do ativismo climático, que surgiram recentemente no Brasil e no mundo, e quando a gente olha, são lá mulheres. E aí, Sâmela, Amanda falou, né, que você é uma super referência para ela, para mim também, e eu vejo você como uma jovem com uma força muito importante, muito potente, que precisa ser ouvida hoje. Você fala muito sobre a cultura dos povos indígenas, mas também fala muito sobre as mulheres e sobre essa nova geração. Eu acredito que não seja fácil para você fazer isso, e eu queria que você contasse para a gente como é que é esse processo e quais são as principais dificuldades que você tem enfrentado por ser mulher atuando nessas pautas. Eu acho que só de nós sermos mulheres nesse país, a gente já enfrenta várias dificuldades, vários desafios. Ainda mais ser mulher indígena, a gente tem outros desafios que vêm atrelados à cultura, à identidade, à língua, ao preconceito que o povo brasileiro tem em relação aos povos indígenas. Ainda tem a questão da cultura, que a maioria das nossas culturas são culturas patriarcais e tudo mais. Mas a gente já sofreu bastante por conta dessas atrocidades. E quando a gente pensa em lideranças indígenas, em lideranças de dentro do movimento indígena, a gente pensa, logo que vem na nossa mente, são mulheres, são mulheres indígenas. E essas mulheres, elas são inspirações para outras mulheres. Então, quando uma mulher se levanta, ela é muito forte e ela acaba inspirando outras mulheres e a gente acaba agindo como uma reação em cadeia. Então, isso que aconteceu. Por muito tempo, muitos homens já estiveram à frente do movimento e acabaram trazendo as questões para os seus lados, lados pessoais. Mas quando as mulheres estão no movimento, tudo muda, porque elas trazem toda a questão feminina do amor, do afeto, do cuidado, do ser, do manter, do ser mãe. E isso a gente traz para o movimento indígena e na defesa do território também. As mulheres indígenas são uma extensão do que é o nosso território. E nós comparamos os nossos territórios indígenas brasileiros como uma mãe, como uma mulher, que dá a luz. E trazer isso para dentro do movimento indígena é muito importante. Porque junto com as mulheres, a gente vê as crianças, a gente vê a juventude. Então, a gente vê um crescimento muito grande do movimento indígena quando as mulheres tomaram a frente, quando as mulheres protagonizaram a luta na defesa do território. E nada melhor do que uma mulher, né? Eu vejo as mães e as mulheres indígenas como uma força muito grande, ancestral, poderosa, que defende o território com unhas e dentes, mas que também vai para a guerra para conseguir o que quer. Então, é muito importante nós mulheres indígenas estarmos nesse protagonismo, estarmos na frente. Porque por muito tempo nós já fomos deixadas para trás, nós fomos deixadas em casa. Por muito tempo as mulheres foram deixadas na aldeia, impedidas de estudar, impedidas de falar o português, só para cuidar das crianças. Mas agora a gente leva as crianças para dentro das reuniões, leva as crianças para o movimento, leva as crianças para os atos e as manifestações. E isso cria uma escola, uma cadeia de formação para jovens lideranças indígenas. Então, para mim é muito importante ser uma mulher jovem indígena da Amazônia, ter esse protagonismo, ter esse espaço, ter essa voz, porque por muito tempo a gente já viu os homens nesse espaço. E agora as mulheres estão tomando esses espaços. E está sendo bem eficiente e eficaz. Porque nós estamos conseguindo alcançar espaços que antes a gente nunca viu. Exatamente. Amanda, e você? Como você disse, uma mulher negra, periférica. Hoje eu vejo você muito ativa, circulando nos ambientes relacionados à sustentabilidade, nas conferências internacionais sobre o clima. Acredito que você passe também por algumas barreiras, algumas dificuldades por levar essa pauta para frente. Me conta um pouco. É muito louco, porque além de mulher preta, sou uma mulher preta jovem, que acessei alguns espaços, que tive uma transição muito rápida. Então, a nível individual, coletivo e político, foi um baque. E aí, quando eu entro numa reunião com um monte de CEOs e trago posições assertivas, que estão levando em contra práticas inclusivas, colaborativas e sustentáveis, isso gera determinado choque. Porque a nossa sociedade, como a Simila pontuou, é patriarcal. Quem está nesse cargo de poder? Quem está nesse cargo de liderança? Não é uma mulher preta jovem de quebrada. E aí, chega a mandar costa trazendo essa outra narrativa, trazendo essa outra postura e cobrando, e tendo uma posição assertiva, e tendo propriedade e domínio para discutir esses temas. Porque esses temas não são, tipo, IVMC, Instituto Vozes da Minha Cabeça, mas é baseado em estudo, é baseado em vivência, é conhecimento empírico, é do que eu estou vivendo e do que eu estou produzindo também na academia. E quando a gente pensa nesse estudo científico, por que esse conhecimento da minha vizinha, uma mulher preta velha, não é tão valorizado como o conhecimento que um cientista branco, velho, da academia produziu? Então, quando eu ocupo esses espaços, quando eu trago uma perspectiva decolonial, antirracista, jovem, isso causa choque. Isso causa algumas rupturas. isso causa um desafio no status quo. Eu posso dizer aqui com bastante segurança que eu não vou sozinha, André, não vou sozinha, sempre que eu estou carregando uma narrativa, sempre que eu estou carregando uma frase, ela é feita por muitas mãos, é feita por muitos cérebros. Porque hoje, agora, neste momento, é a Amanda Costa que está falando, mas a Amanda Costa não foi construída sozinha. Eu sou um projeto coletivo de muitas pessoas que estão me apoiando, que estão segurando na minha mão, que estão me formando. Então, quando eu falo, não é apenas a minha voz, mas é uma voz de um coletivo, é a voz de pessoas que foram historicamente silenciadas, excluídas, oprimidas. Então, quando chega esse ser sorridente, que os nossos ouvintes não podem ver agora, mas eu acho que o sorriso de uma mulher preta também é uma estratégia de luta. Quando eu chego nesses espaços, causa um choque. Porque eu tenho a consciência de que eu falo de um jeito mais suave, só que trazendo pautas e lugares que carregam dor. Porque a gente não pode fechar os olhos e esquecer que o Brasil voltou para o mapa da fome. Enquanto eu estou aqui trocando ideia com vocês, eu tenho vizinhos que não sabem o que vão jantar hoje à noite. Porque o preço do quilo da cenoura está R$18. Como que a gente vai conectando todos esses espaços, essas vivências com a desigualdade social, com segurança alimentar, com o fato de que os jovens da Brasilândia estão sendo cooptados pelo crime. Que as crianças da Brasilândia estão ficando grávidas com 12 anos, 13 anos. Falar de clima é falar da vida. E falar da vida é pensar em segurança pública, é pensar em moradia, é pensar em saúde, é pensar em transporte, é pensar em cultura, é pensar em lazer. Então, a partir do momento que eu chego numa sala de reunião, apresento esses tópicos e trago uma posição assertiva, gera um estranhamento. Tipo, uma manzana, o que ela está falando, gente, sei quem é ela. Mas eu acredito que a gente está aqui com uma missão. E eu coloquei a missão climática, a missão da emergência climática, de espalhar essa mensagem, mas ao mesmo tempo mobilizar tanto a minha comunidade quanto os tomadores de decisão para tomar ações em prol do clima, eu saio fortalecida. E eu acredito que a galera que me ouve, que se conecta comigo, que quer apoiar, está conectada com essa missão. Entende que o Brasil é um país machista e racista. Então, a gente precisa apoiar sim as mulheres pretas, as mulheres indígenas. E apoiar não é pegar um lugar de protagonismo, não é pegar um lugar de liderança, mas é criar as bases, criar as estruturas para que Samela, para que Amanda Costa acenda e fale por nós mesmos. Porque a gente tem essa capacidade, a gente tem essa propriedade, esse domínio. Então, resumindo toda essa contextualização, estar nesses lugares, frequentar esses ambientes, ter esses diálogos, é complexo. Mas eu aceitei esse desafio. Em 2020, eu entrei na lista Undertury da revista Forbes. Em 2021, virei jovem embaixadora da ONU. Em 2022, virei conselheira do Pacto Global da ONU. Agora, o Instituto Períbal Sustentável está na fase de captação. A gente tirou o CNPJ, estamos criando um time, criando uma equipe. É complexo, é desafiador e eu preciso de apoio. Graças a Deus, eu tenho esse apoio. E eu acredito que, a partir do momento que a gente consegue trazer uma mensagem assertiva, mas convidativa, no sentido de a treta está louca, o bagulho está pesado, mas a gente precisa mudar. Quem está afim de participar dessa transformação? A transformação é coletiva. Para ter emancipação, a gente precisa dessa articulação em conjunto. Eu estou engajada nessa missão. Será que os nossos ouvintes estão também? Tomara que sim, porque são muitas incoerências, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui. E, Samila, eu não tenho como não falar com você sobre a Amazônia, que eu acho também que é muito surreal. Parece que todo mundo sabe que existe um grande problema na Amazônia, que existe uma importância muito grande na Amazônia, mas ao mesmo tempo a gente vê ela sendo cada vez mais sucateada, todos os crimes, todas as causas que estão rolando lá, tudo o que está acontecendo por lá. E eu queria que você me falasse com base nisso tudo que a gente está trocando aqui, por que essa aceleração da crise climática torna ainda mais importante a gente proteger e pensar em novas formas de desenvolvimento na Amazônia? A gente vê um grande desmatamento desenfreado dentro dos estados ali da Amazônia. E a gente vê cada vez mais as taxas de desmatamento, de queimadas, aumentando ao longo dos anos. E são dados científicos, ninguém está inventando da cabeça. São dados que mostram que a gente precisa preservar o que a gente ainda tem. E que os outros países também estão interessados em que a gente mantenha o que nós temos em pé. Então, é preciso a gente pensar soluções que são de envolvimento, para além do desenvolvimento, que são soluções de envolvimento, que envolvam os povos indígenas, as comunidades quilombolas e ribeirinhas que vivem também na Amazônia, levando em consideração a nossa língua, cultura, identidade, especificidade, porque nós somos muitos povos que vivem ali e todo mundo sabe que nós, povos indígenas, estamos na frente, na luta contra o desmatamento, contra a mineração, contra o garimpo, contra a grilagem, contra ações de caça e pesca ilegal. E existem ainda muitos povos de recente contato e povos ainda não contactados, principalmente ali no Amazonas, na região do Vale do Javari. Então, a gente ainda tem uma biodiversidade muito grande dentro do nosso território, tanto de fauna, quanto de flora, quanto de povos, que ainda não foram registrados, que ainda não foram diagnosticados. E é um bioma que o que acontece lá vai acontecer em outros cantos do mundo. O que acontece no nosso território reflete em outros estados, em outros cantos do mundo. E a gente sabe que manter a floresta em pé é manter um equilíbrio climático mundial, não só para a gente. Então, as pessoas acham que os povos indígenas são um atraso para o desenvolvimento, acham que é muita terra para pouco índio, mas mal eles sabem que a gente está preservando um bioma que mantém a temperatura global em uma temperatura aceitável para que as pessoas continuem vivas. Então, a gente não luta só por nós, nós lutamos por todo mundo. É como Davi Kopenawa fala, nós Yanomami seguramos o céu para que ele não caia nas nossas cabeças. mas nós povos indígenas em geral, não só os Yanomami, seguramos o céu, o clima e o meio ambiente para que ele não caia na cabeça de todo mundo. Só que isso se torna cada vez mais difícil dentro da conjuntura que a gente vive, onde há um grande incentivo ao desmatamento, à exploração, à mineração e quando as pessoas não ligam para o que acontece dentro dos territórios. Muitos dos nossos territórios estão sendo ameaçados hoje, diariamente, muitos ativistas ambientais estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, estão sendo sequestrados e assassinados por lutarem pela preservação do meio ambiente ou por lutarem pelos povos indígenas. Desde alguns anos atrás, nossos povos estão sendo assassinados dentro do território por justamente estarem na defesa, na autodemarcação ou na demarcação desses territórios, como o próprio Ari Uruewawau em Rondônia, como as próprias lideranças Yanomami estão sendo mortas no território Yanomami, as crianças estão sendo mortas por dragas de garimpos, mulheres sendo estupradas dentro do território. Segundo as lideranças Yanomami, há cerca de 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena. No Pará, o povo munduruku e a terra indígena Kayapó sofrem grande expressão do desmatamento e grandes pressões por conta também da mineração onde todos os munduruku já estão infectados com mercuro, que é um agente neurotóxico que age diretamente no sistema nervoso central, que é liberado pelas ações do garimpo e que já contaminou peixes, árvores e pessoas. E isso as pessoas não vêem quando elas pensam em Amazônia, elas só pensam o quê? Na floresta, nos rios. Mas e as pessoas que vivem lá? E as pessoas que estão aqui e que defendem todo dia com a própria vida e acabam morrendo? Isso também precisa ser levado em consideração. E essas vozes precisam ser ouvidas. Vozes como Samela Satere Maué precisam ser ouvidas. Vozes como Alessandra Munduruku precisam ser ouvidas. Vozes como Juma Chipaya precisam ser ouvidas. Vozes como o próprio Davi Kopenawa e Anomami precisam ser ouvidas quando se tratem em Amazônia. Porque a Amazônia ela está falando para vocês. Porque nós somos a própria natureza se defendendo. As pessoas começam a falar assim Ah, os povos indígenas como se fossem uma coisa diferente. Mas nós temos um pensamento de pertencimento onde ninguém é melhor uma árvore e uma pedra ou um rio não é diferente de um ser vivo de um humano porque todos são seres vivos. Porque no início todo mundo era como igual. E quando a gente defende a floresta o rio os animais a Amazônia e o bioma a gente está se defendendo e defendendo o nosso bioma. Então não tem como se desassociar. Então quando a gente fala para as pessoas é a própria floresta falando é os próprios seres vivos falando. E é preciso que as pessoas elas se responsabilizem pelo que acontece dentro do nosso território sagrado ancestral. Porque não é porque as pessoas moram longe moram em São Paulo moram no Rio de Janeiro que isso está distante delas. Não. Isso bate na porta dela todos os dias. Isso bate nas portas dela e elas são responsáveis por quem eles colocam no poder. Total. Porque as pessoas que estão no poder podem incentivar ou não o que acontece dentro do nosso território. Isso é responsabilidade de todo mundo. Não só da Samela Sateremawe que tem que sair do seu território que tem que sair do Amazonas para ir para a Europa para falar sobre mudanças climáticas falar sobre questões ambientais ou falar sobre o que está acontecendo. Não é uma responsabilidade só minha. É uma responsabilidade de todo mundo. Total. E eu adorei. Quando a gente cuida das pessoas a gente cuida da floresta e quando a gente cuida da floresta a gente está cuidando das pessoas também. É isso. A gente falou aqui já em episódios anteriores como no final das contas todo mundo sofre as consequências. Então não tem isso de estamos cuidando da floresta. Estamos cuidando da gente da nossa vida. Muito obrigado. Agora chegou a hora da gente explorar as soluções e eu queria começar conversando com a Amanda que em 2009 criou o Perifa Sustentável um projeto que tem como objetivo mobilizar juventudes da periferia para questões relacionadas ao clima. Amanda, me conta um pouco como é que surgiu esse projeto quais são os objetivos e qual a importância que você vê de promover e de democratizar a educação ambiental. Perfeito, André. Porque o Perifa Sustentável não é sobre a Amanda. É sobre histórias de periferias. Então hoje a missão do Perifa Sustentável é mobilizar a juventude para que a gente crie uma nova agenda de desenvolvimento a partir da perspectiva de raça e clima. Entendendo que não tem justiça ambiental sem a gente falar de justiça racial. E para isso a gente está fundamentado em três pilares. Primeiro, é do comunicação. Como que a gente utiliza as redes sociais e apoia a formação de outros jovens para se posicionarem em prol do clima. Segundo, advoca-se climático. Pressionar os tomadores de decisão para aprovar leis de emergência climática. Porque assim a gente consegue mobilizar recursos públicos para criar planos de adaptação, de mitigação, de contingência. Traduzindo, aquela área da quebrada que não dava não vai inundar mais. Porque a gente vai destinar recurso público para criar algo para conter esse dano. A família que perdia todos os seus móveis, todos os seus bens, não vai perder mais. E o último pilar, ações territoriais. Esse é o que eu mais amo, né? Como que a gente traz a periferia para esse debate também? Como que a gente ocupa esses espaços? Como que a gente traz toda essa discussão para o nosso território? Hoje a gente está com três projetos no perifaz sustentável. O primeiro é o Prêmio Brasilã de 2030, que tem o objetivo de mobilizar as escolas do território para que essas escolas conversem com seus jovens e esses jovens tragam soluções para os seus territórios sobre mudanças climáticas. Porque o conhecimento a gente já tem, só que não é um conhecimento que está lá no livro da universidade ou no artigo científico. É o conhecimento do corre, é o conhecimento da vida. A periferia está há séculos sobrevivendo. E se a gente mudasse a narrativa? Ao invés de sobreviver, a gente desse as ferramentas, os instrumentos, as conexões, os recursos necessários para a gente viver. O segundo projeto, a gente está com uma horta comunitária lá no complexo da Maré, no Rio de Janeiro. É a Horta Maria Angu, que está junto com um projeto de extensão da PUC-Rio. E o terceiro, a gente conseguiu protocolar um projeto de lei de emergência climática lá no Rio Grande do Norte. Só que, ai, esse rolê é tão burocrático. Agora a gente está acompanhando, entendendo como prosseguir e enfrentando essas resistências. Mas estamos no corre, estamos no rolê. Muito legal, Amanda. E é muito legal ver a sua iniciativa, né? Ver iniciativas que surgiram de dentro da comunidade, dentro da periferia. Eu acho que isso, de alguma forma, mostra como todas as pessoas podem começar, né? Ter a chance de começar. Mas também eu acho que a gente não pode aqui querer vender a ilusão de que é fácil ou de que sozinha qualquer pessoa vai conseguir, né? Você está dizendo como é burocrático, como é difícil. E eu vejo também que você conseguiu estabelecer boas parcerias que ajudaram a desenvolver o projeto e que, enfim, que surjam outras, né? Podendo potencializar ainda mais esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Agora, Samuel, eu queria conversar com você voltando um pouquinho para a Amazônia. Eu acho que quando a gente fala sobre manter a floresta em pé, a gente fala sobre apoiar o trabalho das comunidades indígenas, né? Assim, eu não vejo outra forma disso acontecer. E um ótimo exemplo que conecta a força das mulheres com as práticas ancestrais é o artesanato Kakuri. E eu queria que você contasse um pouco sobre esse trabalho empreendido por mulheres Satere Maué e outras tantas mulheres, né? Ali da Amazônia. Mas queria que você contasse sobre a importância desse trabalho para tudo isso que a gente está falando também aqui hoje. Nós, povos indígenas, sempre tivemos o artesanato como uma ferramenta de luta e resistência também. O artesanato me salvou. Salvou a gente, como eu costumo falar. Porque dentro da cidade, quando a gente vai, precisa ter dinheiro para se alimentar, ter dinheiro para comer, para sair, para viajar, para educar os filhos, para comprar as coisas. Então, a gente viu no artesanato uma forma de manter a nossa cultura e a nossa identidade. Enquanto mulheres Satere Maué, ter uma forma de subsídio e não depender tanto dos homens, porque tem a questão de gênero e de violência contra a mulher que as mulheres Satere Maué sofreram e sofrem, né? Às vezes ainda sofrem por depender dos seus maridos. Quando as mulheres Satere Maué se viram em Manaus, sofreram muitos tipos de violências e violações. Tiveram que trabalhar em casa de família, tiveram a dificuldade de falar a língua por conta do preconceito. As crianças tiveram que estudar numa escola não indígena, uma escola de brancos. Então, viu-se a cultura sendo cada vez mais apagada, cada vez mais sufocada dentro de uma cidade. E o artesanato que a gente usava, as pessoas perguntavam ah, vocês têm para vender, é muito bonito e tal. Então, a gente fala por que não, né? Se a gente utiliza o nosso artesanato, a gente vai comercializar. E o artesanato se tornou uma forma de resistência, de subsídio para as mulheres que saíram das casas de família e passaram a fazer e vender os artesanatos e ter o seu próprio dinheiro. Então, elas passaram a conseguir estar em casa e participar da criação dos filhos. Então, assim, falar a língua, ensinar o artesanato, manter a cultura, a identidade viva mesmo na cidade e manter também a identidade do povo enquanto essa troca de saberes que a gente tem com a semente, com as plantas, com as ervas medicinais, que tudo faz parte do artesanato. E tem sido nosso carro-chefe até hoje. Até hoje, a gente ainda vende o artesanato, a gente ainda comercializa o artesanato que é baseado nas nossas sementes e é uma forma totalmente sustentável que nós, povos indígenas, temos de manter vivo, né? Porque nós não desmatamos para ter as sementes, nós não desmatamos para conseguir as matérias-primas da madeira e tudo mais, é tudo sustentável. Então, quando a gente traz o artesanato para a sociedade e traz ele para a internet, é uma forma de nós mantermos a nossa cultura viva e se adaptar às mudanças dos tempos, trazendo eles para serem comercializados nas mídias sociais, se adaptando a formas de pagamento novas que surgiram agora como PIX, como transferências bancárias. Então, é nós, povos indígenas, mantendo a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa resistência e se adaptando às mudanças do tempo e às mudanças da atualidade, da contemporaneidade. E estamos na internet vendendo o nosso artesanato, estamos nas mídias sociais e estamos em todos os espaços. Eu costumo dizer que as sementes elas dão frutos em todos os sentidos, acho que eu já até fiz um post sobre isso, porque com a venda de artesanato foi que eu consegui estudar, que foi que eu consegui estar onde eu estou agora, para todas as viagens que eu vou, nacionais e internacionais, eu levo os artesanatos das mulheres para Teré Maué, porque elas esperam o recurso que elas vão receber desse artesanato. e ela dá frutos, porque se não fosse o artesanato eu não estaria aqui, se fosse o artesanato eu não teria terminado a minha faculdade, se não fosse o artesanato eu não estaria nesse espaço que a gente ocupa agora. Então, as sementes elas dão frutos quando elas são vendidas num colal, num brinco ou numa pulseira, ou elas dão frutos quando elas são plantadas e reflorestadas. Então, elas dão frutos em todos os sentidos e eu sou um fruto do artesanato. Muito legal. E eu sou um fruto ou uma semente. incrível. E que venham mais frutos para você, para a associação e para o perifa sustentável também. O que você faz importa é uma campanha da National Geographic Brasil que tem como objetivo engajar e conscientizar as pessoas sobre a importância das suas ações. Esse é o nosso bloco de encerramento e você já deve ter percebido que a gente vai sempre encerrar trazendo alguma dica do que pode ser feito na prática. E hoje eu vou falar sobre equilibrar. Apesar das mulheres corresponderem à maior parte da população do mundo de terem uma grande importância para a sustentabilidade como a gente viu e ouviu aqui hoje elas ainda são a minoria política nos comitês de decisão nas lideranças das grandes empresas como a Amanda falou muito bem no início do programa. Ao mesmo tempo diversas pesquisas dizem que as mulheres produzem menos lixo que elas reciclam mais como a Samy ela falou que elas cuidam mais elas comem menos carne elas deixam uma pegada de carbono menor e elas estão mais propensas a votar de acordo com preocupações ambientais e sociais. Composições relevantes na sociedade elas podem ajudar demais em todas essas causas todas essas questões que a gente vem falando aqui em todos os episódios. E para promover esse equilíbrio não tem jeito. É preciso contratar mulheres promover mulheres votar em mulheres ler mulheres ouvir mulheres né e não só no mês de maio. não à toa eu tenho muito orgulho de dizer que a maior parte do line-up aqui dessas participações nesse podcast é de mulheres. E aí meninas eu queria que vocês encerrassem se despedissem deixando alguma dica de algum projeto que vocês participam né além desses que a gente já citou aqui ou algum projeto que vocês apoiam que envolva mulheres alguma forma de quem está ouvindo a gente poder ajudar e contribuir com essa pauta que a gente trouxe hoje. Boa André eu quero indicar para os nossos ouvintes acompanhar o meu trabalho acompanhar o trabalho da Tamila a seguir a gente nasceu de Sotear e a gente faz parte de um projeto que chama Creators pelo Clima é uma campanha que está mobilizando a sociedade brasileira para que a gente consiga aprovar um projeto de lei de iniciativa popular onde a gente vai conseguir destinar florestas públicas para territórios indígenas quilombolas ou unidades de conservação ou seja colocar a nossa floresta nas mãos de quem realmente mantém ela em pé e aí quem quiser saber mais sobre isso é só seguir arroba amazônia de pé underline e além da Samila e eu a gente tem outros criadores de conteúdo que é o pepe ak krikati o christian ariu a ecofada ela em monielli a lidea gojejária amo então sigam a gente nas redes sociais acompanhem nosso trabalho aprenda com as pessoas periféricas aprenda com as pessoas indígenas entenda como que a gente pode desenvolver esse conhecimento antirracista esse conhecimento ancestral esse conhecimento indígena é necessário a gente sentar e ouvir como vocês fizeram até agora queridos ouvintes para que não parem por aqui continuem tem a gente nas redes sociais e vamos ampliar essa conexão obrigada André foi ótimo papo obrigada Samila boa Samila e você dá o seu recado final obrigada Amanda obrigada André e obrigada a todos os ouvintes além de seguir a campanha Amazônia de pé e Criados pelo Pima onde a gente vai criar conteúdos baseados e embasados sobre mudanças climáticas e também siga a articulação nacional das mulheres indígenas guerreira da ancestralidade a Amiga que é uma articulação nacional de mulheres indígenas onde nós estamos buscando mais representatividade nos espaços de tomada de decisão e nós lançamos esse ano no acampamento Terra Livre que é um acampamento indígena que nós fazemos todo ano em Brasília a bancada do COCA onde nós lançamos a candidatura de 22 mulheres indígenas em vários estados do Brasil porque nós acreditamos que nós precisamos de mais representatividade feminina no Congresso Nacional para que nós consigamos aprovar mais projetos de leis voltados para povos indígenas para manter a Amazônia de pé e todos os biomas então sigam mulheres indígenas apoiem mulheres indígenas comprem artesanatos indígenas e votem em mulheres indígenas é isso aí maravilhoso vale lembrar também que no site netdealbrasil.com você encontra mais informações sobre ciência meio ambiente história viagem um monte de coisa então segue as meninas arroba souamandacosta e arroba sam underline sataremaué segue a gente nas redes sociais arroba netdealbrasil e aqui também na sua plataforma de streaming preferida para você saber sobre os próximos episódios que serão lançados sempre as terças-feiras a cada 15 dias esse foi o quinto faltam mais dois até o fim dessa temporada muito obrigado por terem nos ouvido até aqui e até a próxima o av avez o do so e or o o ou 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 Legenda Adriana Zanotto